E três farmácias no centro de Rio Preto foram alvo de bandidos ontem à tarde. No primeiro estabelecimento, pessoal, de acordo com uma funcionária, dois homens entraram ali no local e levaram vários produtos. Um prejuízo de mais ou menos R$ 2.000. Logo na sequência, uma segunda loja. Também dois homens entraram e levaram cerca de R$ 500 de produtos cosméticos e também de perfumaria. E na última farmácia furtada, os bandidos agiram exatamente da mesma forma e levaram cerca de R$ 4.300 em produtos. As lojas são todas da mesma rede, o que deixa a polícia em alerta. Tem câmeras de segurança nos locais e as imagens já estão aí com a polícia civil.